Estamos no Hotel Manastir de Berovo. Agora nós vamos jantar. Eu e a Ariselma, porque a Emily foi dormir cansada depois de 22 horas de viagem desde Austrália. A gente foi só 15, 16. Esse hotel era um antigo monastério. O próprio nome diz assim, Hotel Manastir, Manastério. Olha, parece uma vila. Nosso quarto fica lá em cima. Vamos, Ariselma. Olha lá, está escrito. Restaurante na língua macedônia. Bem parecido com o nosso alfabeto. Uau! Que lindo. Olha, tem umas coisas aqui diferentes. Grandfather, Ilom Malevich. Tem a história dele aqui, olha. Só parar a imagem e ler. Uau! Encontramos Jane. Oi, Jane. Olha, o lugar é bonito. Muito bom. Aqui é Jane, de Austrália. Olá. Jane vive em Austrália. É, canguru. Canguru. Coala. 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 E... 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 Jingle. Jingle. Yeah. Jingle. Agora nós vamos jantar. Eu, Ariselma. Eu, Ariselma. Eu, Ariselma e Jane. Eu, Ariselma. 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 Amém. 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 Amém.